Olá, mamães, tudo bom? E aí, seu filho é muito agitado? Não para quieta, você não tá conseguindo dar conta? Quer saber uma simpatia pra dar uma acalmada aí na criança? Então, dá um like aqui se você gostou do assunto e vem comigo! Olá, mamães, tudo bom? Tô aqui no canal do Pais e Filhos pra contar pra vocês que existe sim uma simpatia pra fazer seu filho ficar mais calminho, menos agitado, mais zen, mais na paz, mais na paz, zen. E a simpatia é muito fácil de fazer. Então, é assim, você tem que pegar uma espada de São Jorge. Eu ia falar em espada de São Jorge? É uma plantinha linda, ó. Maravilhosa essa plantinha. Você pega uma espada de São Jorge e põe embaixo do colchão da cama do seu filho. Vai dar uma acalmada nele. Ai, mas e aí? Tem que deixar lá até quando? Deixa! Uma hora você tira, a hora que, tipo, você vai fazer a cama, viu que a espada não tá mais boa, você vai lá e tira. É uma planta que dura muito tempo e ela pode ficar lá uns belos dois, três meses até você trocar. Não tem problema, só não vai me deixar uma espada de São Jorge ficar podre lá embaixo do colchão do seu filho, hein? Hum, por favor. Então, espada de São Jorge, dá uma semaninha, você vai ver como seu filho vai se acalmar. Não se esquece de se inscrever aqui, se deu certo, ok? E outra coisa, não esquece de se inscrever lá no meu canal. Tem muito conteúdo por lá que você não pode perder, que você vai adorar. Beijos e até a semana que vem. Beijos e até a semana.